Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica. Então, vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra T e a letra M. Preste atenção nessa dica. É o nome de um cristão gentio que foi companheiro de Paulo. Paulo deixou ele doente em bileto. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Trófimo. Se você respondeu Trófimo, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E não se esqueça de deixar o nosso like. E não se esqueça de deixar o nosso like. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.